Música Olá pessoal, vocês são o Nauquiri, sejam bem-vindos. Bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vim falar como eu me tornei uma T-Leader aqui no Brasil. Vocês devem estar se perguntando, T-Leader no Brasil isso existe? Ou vocês devem estar falando, ah, tem T-Leader, na minha faculdade tem T-Leader. Sendo que é muito diferente o T-Leader que eu vim falar para vocês. Mas eu vim falar na verdade a trajetória minha com o T-Leader. Eu conheci o T-Leader, o T-Leader, T-Leader mesmo que eu estou falando assim. Eu conheci em abril do ano passado. Mas de T-Leader, tipo, balançar por quantas coisas eu sempre soube, sempre tive ideia. Mas em 2015, quando surgiu a Atlética na minha faculdade, eu fui chamada para ser uma das T-Leaders da minha faculdade. e eu acabei não indo, não querendo participar. Aí passou um tempo, teve o Jux, que eu já falei sobre o Jux em outros vídeos. E eu fui. Quando chegou lá na viagem, tinha a T-Leaders. E aí elas fizeram uma coisa que eu fiquei meio assustada. Assim, o que é isso, senhor? O que elas estão fazendo? Eu acho que elas não é só balançar pompom. E aí eu fiquei, tipo, muito interessada sobre aquilo e tal. Eu achei, tipo, muito legal. Sendo que, tipo assim, ficar interessada, eu não fico interessada. Querer ir lá, correr atrás, fazer, são poucos, né? E eu não corri atrás. Eu, tipo, só fiquei interessada, adorei. Mas não fiz nada para entrar na equipe, nem nada. Aí foi passando o tempo, me chamaram para fazer parte da equipe de novo. E aí, tipo, como já tinham tido meu saco tantas vezes, eu falei, tá, gente, eu vou um dia no treino de vocês, só para ver como é. E aí, em setembro, assim, eu fui em um treino. E no treino eles me botaram para cima, já me jogaram, já fizeram tudo que você pudesse imaginar em um dia de treino. Aí eu fiquei, tipo, caraca. Sendo que, tipo assim, o tiro é muito viciante. A primeira vez que você sobe, a primeira vez que você, tipo, se você faz um forfly, se for base, você levanta alguém, você quer, e, tipo, você não faz perfeitamente, você quer, porque quer, fazer aquilo perfeito. E não é uma coisa que, tipo assim, é boa, é agradável, te faz bem, sabe? Aí você chega a ser viciante. Não é uma coisa que, tipo, você vai fazer obrigado, você vai fazer porque você gosta. Porque você quer, tipo, adquirir força, ou porque você quer ficar boa, eu não sei. Mas, tipo, eu quando subi, fiz as coisas no final do treino, eu falei, gente, o treino já acabou, quero mais, quero treinar mais. E foi assim que eu acabei ficando na equipe. Tipo, eu me apaixonei e tinha tudo pra eu sair da equipe, porque os treinos eram muito, muito longe da minha casa. Tipo, eu tinha que acordar muito cedo no sábado pra poder, tal, 8 horas da mãe madureira, assim, sabe? Pra treinar. Mas, tipo, valeu. Valeu muito a pena. E no mesmo ano que eu entrei, entrei setembro e novembro, teve os Jogos Universitários. E teve a primeira competição de Chile universitária dentro de algum jogo da vida. E a gente participou, a minha faculdade participou, com um time formado tecnicamente em dois meses. Poucas meninas já estavam treinando desde o Jux. A maioria era nova, entrou só pros Jogos Universitários. E a gente conseguiu o quarto lugar. Eu fiquei muito feliz com isso. Porque, sabe, eu tinha acabado de entrar. E, tipo, você já ficar... E você competir com as maiores faculdades. Faculdades que já tem que ter há quatro anos. Ou três, tipo, ou mais, sabe? Sabe, tipo, pra uma equipe que tinha um time formado em dois meses, é muito diferente, sabe? É gratificante. E, tipo, como eu já tava, tipo, caraca, ti, eu quero, eu quero, eu quero, eu acabei descobrindo que existia uma equipe All Stars, que são equipes profissionais. Equipes que estão formadas pra competição. O intuito é competição. Enquanto as universitárias, as de faculdade, o intuito é alegrar a torcida, é motivar os atletas, sabe? É animar, não é competir. Competir, algumas equipes universitárias até conseguem, porque em categorias de competições, tem tiro universitário e até consegue competir. Mas aqui no Rio, principalmente, é muito difícil a equipe universitária ser boa, ainda mais pra competir. E aí tinha gente da minha equipe da faculdade que fazia parte de equipe All Star. E aí eu me interessei, fui no campeonato carioca, que teve, tipo, uau, descobri várias equipes que eu nem conhecia, descobri coisas que eu nem sabia que podia fazer no T. E aí eu fiquei muito interessada, falei, não, eu quero entrar numa equipe ano que vem, eu preciso entrar numa equipe ano que vem. E aí acabou que teve, em janeiro, começou os tryouts das equipes, e aí eu fiz o tryout do Elite. Tipo, eu conhecia só a minha capitã na equipe, assim, tipo, não conhecia ninguém, não conhecia nenhum técnico, não conhecia ninguém. E, sei lá, a vibe bateu, o santo deu certo, gostei muito de todo mundo, e acabei ficando na equipe. Eu acabei saindo do tiro universitário, tipo, de vez em quando até, tipo, faço algumas gracinhas, assim, mas eu não tô indo mais treinar com o pessoal da minha faculdade. Sim, gente, eu não tô indo mais treinar com eles. Porque tira caro, olha, vocês acham que é barato, mas não é, não, não é barato, é caro. E aí bancar duas coisas é muito difícil, ainda mais com pouco tempo, tipo, eu queria ter um tempo pra mim também, porque senão é só comer, viver, tir, sabe? Embora eu já faça isso. Então, acabei saindo do tiro da faculdade, mas graças a ele, tudo é graças a ele, né? Porque se não fosse pelo Unicariota, pelas meninas, pela equipe, pelo Tinhaú, eu não estaria em nenhuma equipe. Agora, no final do ano, tem as competições, eu tô muito animada pelas competições. E, gente, é isso, sabe? Qualquer lugar tem uma equipe universitária ou uma equipe All Star. É sério, qualquer lugar. Você pode achar que não, mas tem em qualquer lugar. E se não tiver, você pode correr atrás, sabe? Tem a União Brasileira de T-Leader. Você pode entrar lá, procurar saber se tem coach pela sua cidade ou aprender o T-Leader e tal. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o esporte, assim, vocês podem deixar aqui nos comentários, assim, que eu vou responder ao máximo, fazer um vídeo novo, tirando as dúvidas de vocês. Eu pretendo fazer uma sequência de vídeos, assim, sobre o T-Leader, mostrando a minha rotina de treinos, mostrando a minha coleção de bols, que são os famosos laços de T-Leader, mostrando o uniforme, sei lá, não sei, mostrando, tipo, como fazer cabelo pra competição e maquiagem, mostrando rotinas de outros times, porque mês que vem eu vou viajar, então eu quero conhecer times de outros estados pra poder saber também. Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar com todos os seus amigos. Um super beijo, até os próximos vídeos. Tchau!